Em 1924, André Berton escreveu o Manifesto do Surrealismo. Esta é a continuação. A segunda parte. Segredos da arte mágica surrealista. Composição surrealista escrita. Ou primeiro e último jato. Mande trazer com que escrever, quando já estiver colocado no lugar mais confortável possível, para a concentração de seu espírito sobre si mesmo. Ponha-se no estado mais passivo ou receptivo dos talentos de todos os outros. Pense que a literatura é um dos mais tristes caminhos que levam a tudo. Escreva depressa, sem assunto preconcebido. Bastante depressa para não reprimir e para fugir à tentação de se reler. Primeira frase vem por si. Tanto é verdade que a cada segundo há uma frase estranha ao nosso pensamento consciente, pedindo para ser exteriorizada. É bastante difícil decidir sobre a frase seguinte. Ela participa, sem dúvida, a um só tempo, de nossa atividade consciente e da outra. Admitindo-se que o fato de haver escrito a primeira supõe-se um mínimo de percepção. Isso não lhe importa, aliás. E é aí que reside, em maior parte, o interesse do jogo surrealista. A verdade é que a pontuação se opõe, sem dúvida, à continuidade absoluta do vazamento que nos interessa. Se bem que ela pareça tão necessária quanto a distribuição dos nós numa corda vibrante. Continua enquanto lhe apraz. Confie no caráter inesgotável do murmúrio. Se o silêncio ameaça cair, por uma falta da inatenção. Digamos que o leve a cometer um pequeno erro. Não hesite em cortar uma linha muito clara. Após uma palavra cuja origem lhe parece suspeita, ponha uma letra qualquer, a letra L. Por exemplo, sempre a letra L. Restabeleça o arbitrário impondo esta letra como inicial a palavra que venha a seguir, para não mais se aborrecer acompanhado. É difícil. Não receba ninguém e às vezes, quando ninguém e às vezes, quando ninguém tiver forçado sua porta para interrompê-lo em plena atividade surrealista e cruzar seus braços, pense. É igual, certamente, a coisa melhor para fazer ou para não fazer. O interesse da vida não se mantém. Simplicidade que se passa em mim ainda me aborrece. Ou qualquer banalidade revoltante. Para fazer discursos. Fazer se inscrever. Na véspera da eleição, na lista de candidatos do primeiro lugar que ache bom proceder a esse gênero de consulta. Cada um tem em si um material de orador. Tangas multicoloridas, vidrilhos das palavras. Pelo surrealismo, ele vai surpreender o desespero em sua pobreza. Uma tarde, numa estrada, e ele sozinho cortará em pedaços o céu eterno. Esta pele do urso vai prometer tanto que, se cumprir mesmo uma insignificância, será uma consternação. Dará às reivindicações do povo toda uma entonação parcial e delisória. Obterá comunhão dos mais irredutíveis adversários num desejo secreto que acabará com as pátrias e conseguirá isso com apenas se deixando exaltar com a palavra imensa que derrete em piedade e rola em ódio. Incapaz de um desalento Brincará sobre o veludo de todos os desalentos. Será mesmo eleito E as mais suaves mulheres O amarão com violência Para escrever falsos romances Você seja quem for, se é de seu agrado, faça queimar algumas folhas de louro E sem atiçar este fogo fraco, e comece a escrever um romance Você tem a permissão do surrealismo Basta você mudar a agulha de Tempo bom e estável para Ação E a mágica está feita Eis aqui personagens com atitudes disparatadas Os nomes deles em sua escritura São uma questão de maiúsculas E estarão tão à vontade com os verbos ativos Como na conjugação pessoal Os pronomes estão subentendidos em expressões tais como Choque, há, é preciso, etc. Eles vão comandá-los, por assim dizer E quando a observação, a reflexão e as faculdades de generalização Não lhe tenham ajudado nada Esteja certo de que eles vão lhe retribuir mil intenções que você não teve Assim, dotados de poucas características físicas e morais Estes seres, que em verdade lhe dêem tão pouco Não se desviarão de uma certa língua de conduta Com a qual você não precisa se incomodar Daí resultará uma intriga mais ou menos hábil na aparência Justificando ponto por ponto esse desfecho comovente ou tranquilo Ao qual você não dá nenhuma atenção O seu falso romance imitará admiravelmente um romance verdadeiro Você ficará rico E todos concordam em dizer que você tem algo na barriga Pois é aí mesmo que este algo está Bem entendido Por um processo análogo E a condição de ignorar o que você vai comentar Você poderá se aplicar com sucesso A falsa crítica Para se exibir a uma mulher que passa na rua Contra a morte O surrealismo vai introduzir você na morte Que é uma sociedade secreta Ele vai enluvar sua mão Sepultando aí o M Profundo por onde começa a palavra memória Não deixe de tomar felizes disposições testamentais Por meia parte peço que eu seja conduzido ao cemitério Num carro de mudança Que meus amigos destruam até o último exemplar A edição do discurso sobre o pouco da realidade A linguagem foi concedida ao homem para fazer dela um uso surrealista Na medida em que lhe é indispensável fazer-se compreender Ele consegue, bem ou mal Exprimir-se e assim assegurar o desempenho de algumas funções Das mais banais Falar, escrever, carta Não lhe oferecem nenhuma dificuldade real Desde que fazendo Ele não se proponha um objetivo acima da média Isto é Desde que se limite a entreter-se Pelo prazer de entreter-se Com alguém Ele não fica aflito com as palavras que virão Nem com a frase que virá Terminada a sua Ele será capaz de responder a queima-roupa A uma pergunta bem simples A falta de tiques contraídos no convívio com os outros Ele pode opinar espontaneamente sobre alguns poucos assuntos Para isso não lhe é preciso antes contar até dez Nem ter fórmulas preparadas Quem poderá tê-lo convencido de que esta faculdade de falar logo a primeira Só serve para desservi-lo Quando ele se propõe estabelecer ligações mais delicadas Ele não deve se recusar a falar Ou escrever de improviso sobre nada Ouvir-se, ler-se Não tem outro efeito Se não o de suspender o oculto O admirável auxílio Não conto para me compreender Chega Sempre me compreenderei Se esta ou aquela de minhas frases me traz na hora uma leve decepção Confio na frase seguinte para redimi-la Cuido para não recomeçá-la ou aperfeiçoá-la A mínima perda de ímpeto ser meia fatal As palavras, os grupos de palavras que se sucedem exercem entre si a maior solidariedade Não me compete favorecer estas em detrimento daquelas Quem deve intervir é uma miraculosa compensação e ela intervém Não só esta linguagem sem reservas que procuro tomar sempre válida Que me parece adaptar-se a todas as circunstâncias da vida Não só esta linguagem Não me desfalca nenhum de meus recursos Mas ainda me confere uma extraordinária lucidez Justo do domínio onde eu menos esperava dela Posso até sustentar que ela me instrui E com efeito já me aconteceu utilizar surrealmente palavras Cujo sentido eu esqueci Pude verificar depois que o uso feito por mim Correspondia exatamente a sua definição Isso poderia fazer crer que não se aprende Que sempre se reaprende Há expressões felizes com as quais assim me familiarizei E não me referia à consciência poética dos objetos Que só pude adquirir pelo contato espiritual mil vezes repetido É ainda ao diálogo que as formas da linguagem se adaptam melhor Aí dois pensamentos se confrontam Enquanto um ser revela O outro se ocupa com ele Mas como? Supor que o incorpore a si seria admitir que certo tempo Lhe é possível viver inteiramente deste outro pensamento Coisa muito improvável De fato, a atenção que lhe é dada é toda exterior Só tem sejo de aprovar ou de desaprovar Geralmente desaprovar Com toda a deferência de que o homem é capaz Este modo de linguagem não permite, aliás Chegar ao fundo de um assunto Minha atenção, vítima de uma solicitação que não pode decentemente repelir Trata o pensamento alheio como inimigo Na conversação usual, ela o censura Quase sempre pelas palavras, pelas figuras de que se serve Ela me põe em condições de tirar partido delas Desnaturalizando-as Isto é tão verdadeiro que em certos estados mentais patológicos Onde os distúrbios sensoriais afetam toda a atenção do doente Limita-se este Que continua a responder às perguntas A pegar a última palavra pronunciada junto dele Ou o último membro de frase surrealista Que deixou vestígio em seu espírito Que idade você tem? Tem ecolalia Como você se chama? Quarenta e cinco casas Sintoma de gânger Ou das respostas absurdas Não há conversa onde não entre algo dessa desordem O esforço de sociabilidade aí reinante E a nossa grande prática é que nos disfarçam esse fato Por pouco tempo Também a grande fraqueza do livro é entrar sempre em conflito Com seus melhores leitores Quero dizer Com os mais exigentes O pequenicismo Diálogo que acima improvisei Entre o médico e o alienado É este, aliás, quem leva vantagem Pois suas respostas O impõem a atenção do médico examinador E não é o mais forte Talvez Ele tem liberdade de não se importar com seu nome Nem com solidade O surrealismo poético Ao qual consagro esse estado Dedicou-se até agora A reestabelecer o diálogo em sua verdade absoluta Isentando os dois interlocutores Das obrigações de cortesia Cada um deles simplesmente prossegue Em seu solilóquio Sem procurar tirar daí um prazer dialético particular Nem se impor a seu vizinho De forma alguma Os conceitos emitidos na conversa Não visam como, geralmente O desenvolvimento de uma tese Tão insignificante quanto se queira Eles são tão desafetados quanto possível Quanto a resposta que reclamam Ela é, em princípio, totalmente indiferente Ao amor próprio de quem falou As palavras, as imagens Não se oferecem senão como Trampolim ao espírito de quem escuta É dessa maneira que devem se apresentar Em Les Champs Magnétiques Primeira obra puramente surrealista As páginas reunidas sob o título de Barrières Nas quais Sopo e eu Nos mostramos como estes interlocutores imparciais O surrealismo não permite Aqueles que se entregam a ele Que o abandonem a seu bel prazer Tudo leva a crer que ele atua no espírito Como os estupefacientes Como eles Criam um certo estado de dependência E pode impelir o homem a revoltas terríveis Também é se quiserem Um paraíso artificial E o prazer que nele se tem Depende da crítica de Baudelaire Ao mesmo têntulo Que os outros Assim também a análise dos misteriosos efeitos E dos gozos particulares que ele pode produzir Em muitos aspectos O surrealismo aparece como um vício novo Que não deve ser a panágio de alguns homens apenas Como o haxixe Ele pode satisfazer todos os delicados E uma tal análise não pode faltar neste estudo Primeiro Passa-se com as imagens surrealistas Como as imagens do óbvio Não mais evocadas pelo homem Mas que se lhe oferecem espontaneamente Despoticamente Não pode mandá-las embora Porque a vontade não tem mais força E não mais governa as faculdades Resta saber se alguma vez Se evocou as imagens Se a pessoa se apoia Como eu faço na definição de reverte Não parece possível aproximar voluntariamente O que ele chama Duas realidades distintas A aproximação se faz Ou não se faz Eis tudo Nego Por minha parte De maneira mais formal Quem reverte Imagens tais como No regato corre uma canção Ou O dia se desdobrou como uma toalha branca O mundo esconde-se num saco Ofereça o mínimo grau de premeditação Considero falso pretender que O espírito discerniu as relações Das duas realidades em presença Para começar Nada é discernido conscientemente É da aproximação, por assim dizer Fortuita dos dois termos Que fugiu uma luz especial A luz da imagem A qual somos Infinitamente sensíveis O valor da imagem depende Da beleza da centelha obtida É, por consequente Função da diferença de potencial Entre os dois condutores Se esta diferença mal existe Como na comparação A centelha não se produz Ora, não está A meu ver Em poder do homem Combinar a aproximação De duas realidades Estão distantes O princípio da sucessão De ideias Tal como o concebermos Opõe-se a isso Ou então seria preciso Voltar a uma arte elíptica Condenada por Reverte Como também por mim É forçoso, portanto Admitir que os dois termos Da imagem Não são deduzidos Um do outro Pelo espírito Em vista da centelha Produzir Que eles são Os produtos simultâneos Da atividade Que denomino surrealista Limitando-se a razão A constatar E apreciar O fenômeno luminoso E assim como a centelha aumenta Quando produzida Através de gases Rarefeitos A atmosfera surrealista Criada pela escrita mecânica Que fiz questão De colocar ao alcance De todos Presta-se especialmente A produção Das mais belas imagens Pode-se dizer Até que as imagens Aparecem nesta Corrida Vertiginosa Como os guiões Únicos do espírito Aos poucos O espírito Se convence Da suprema realidade Das imagens Limitando-se no começo A lhes prestar sugestão Logo ele percebe Que lisonjeiam Sua razão Aumentam Outro sim Seu conhecimento Ele Toma conhecimento Dos espaços Elimitados Onde se manifestam Seus desejos Onde se reduzem Sem cessar O pró e o contra Onde sua obscuridade Não o atraiçoa Ele vai Conduzido por estas imagens Que o seduzem Que apenas lhe dão tempo Para soprar os dedos queimados É a mais bela das noites A noite dos fulgores Perto dela O dia É a noite Os tipos inumeráveis De imagens surrealistas Reclamaria uma classificação Por hora Não me disponho a tentar Agrupá-los conforme Suas afinidades particulares Me levaria longe Pretendo levar em consideração E essencialmente Sua virtude comum Não escondo que Para mim O mais forte É a que tem O mais elevado grau De arbitrário A que exige mais tempo Para ser traduzida Seja em linguagem prática Seja por conter uma enorme dose De contradição aparente Seja por ficar Um de seus termos Curiosamente disfarçado Seja por se apresentar Como sensacional E parece se desenrelaçar Pouco Fechando bruscamente o ângulo De seu compasso Seja porque retira dela mesma Uma justificação formal Derrisória Seja por ser de ordem Alucinatória Seja por ser de ordem Alucinatória Seja por ser de concreto Ou inversamente Seja por implicar A negação De alguma propriedade Física alimentar Seja por provocar O riso Eis Por ordem Alguns exemplos O rubi do champanhe Lauteramont Belo como a lei Da parada Do desenvolvimento Do peito Nos adultos Cujas propensões Ao crescimento Do peito Nos adultos Cuja propensão Ao crescimento Não tem relação Com a quantidade De moléculas Assimiladas Pelo seu organismo Lauteramont Uma igreja Erguia-se Estrepitosa Como um sino Felipe Sopor No sono De Rose Selavie Um anão Surgido De um poço Com ar Soturno Vem comer Seu pão Com o moço No horário Noturno Robert Desnuda Sobre a ponte O orvalho Com cara de gata Se embala André Breton Um pouco À esquerda Em meu firmamento Imaginado Desnuda Será apenas Uma névoa De sangue e morte O brilhante O brilhante fosco Para o progresso Max Maurice Primeiro Que se queira ou não Há aqui matéria Para satisfazer As várias exigências Do espírito Todas estas imagens Parecem comprovar Que o espírito Está maduro Para outra coisa Diferente das Benignas alegrias Que ele geralmente Se concede E a única maneira Que ele tem de fazer Virar A seu favor A quantidade ideal De acontecimentos De que está carregado Estas imagens Lhe dão a medida De sua dissipação Ordinária E dos movimentos Resultantes Não é mal Que elas Desconcertarem O espírito E colocá-la No seu erro As frases Que citei Providenciam Bastante Para isso Saboreando-as O espírito Tira dessas frases A certeza De estar No caminho Certo Para ele próprio Ele não poderia Condenar-se Para a Argúcia Nada tem a temer Pois Além de tudo Ele se sente capaz De alcançar tudo Segundo O espírito Que mergulha No seu realismo Revive com exaltação A melhor parte De sua infância Para ele É um pouco Como a certeza De quem A ponto de morrer Afogado Repassa em menos De um minuto Toda a insuperável De sua vida Dirão Que é muito Animador Mas não faço Questão De animar Quem me diz isso Das recordações De infância E de algumas outras Vem o sentimento De não abarcar E pois De desencaminhado Que considero O mais fecundo Que existe Talvez seja A infância Que mais se aproxima Da vida verdadeira A infância A infância Além da qual O homem Só dispõe Além de seu Salvo conduto De alguns bilhetes De favor A infância Onde tudo concorria Entretanto Para a posse eficaz E sem acasos De si mesmo Graças ao surrealismo Parece que Essas chances Voltam É como se a pessoa Ainda corresse Para sua salvação Ou sua perda Revive-se Na sombra Um terror precioso Graças a Deus Por enquanto É só o purgatório Atravesse-se Em sobressalto O que os ocultistas Chamam de Paisagens perigosas Meus passos Suscitam monstros Que espreitam Eles não estão Ainda muito mal Intencionados A meu respeito E não estou perdido Pois os temo Eis Os elefantes Com cabeça de mulher E os leões Voadores Que sopor E eu ainda Há pouco Trememos de medo De encontrar Eis o Peixe solúvel Que ainda Me assusta um pouco Peixe solúvel Não serei eu Peixe solúvel Nasci sob o signo De peixes E o homem É solúvel Em seu pensamento A fauna E a flora Do surrealismo São Inconfessáveis Terceiro Não creio Que esteja próximo De se estabelecer Um decalco Surrealista Os caracteres Comuns a todos Os textos Do gênero Entre os quais Aqueles que acabo De assinalar E muitos outros Que só poderíamos Entender Com análise Gramatical E análise Lógica Serradas Não se opõe A uma certa Evolução Da prosa Surrealista No tempo Vindo depois De inúmeros Ensaios Aos quais Nesse sentido Me dedico A cinco anos E de que tenho A fraqueza De julgar Extremamente Desordenados Pela maior parte As historietas Que formam A sequência Deste volume Trazem-me Uma prova Flagrante Disso Nem por isso As considero Mais dignas De figurar Aos olhos Do leitor Os benefícios Que o subsídio Surrealista É suscetível De fazer Sua consciência Realizar O meio Surrealista Reclamaria Aliás Uma ampliação Tudo é bom Para obter De certas Associações A desejável Subtaneidade Os papéis Colados De Picasso E de Braque Tem o mesmo Valor Que a introdução De um lugar Comum Num desenvolvimento Literário Do estilo Mais castiço E até mesmo Permitido Em titular Poema O que se obtém Pela agregação Tão gratuita Quanto possível Observemos Faz favor A sintaxe De títulos E fragmentos De títulos Recortados Dos jornais Poema Uma risada De Safira Na ilha De Ceilão As mais belas Palhas Tem a cor Esmaecida Na prisão Numa fazenda Isolada No dia a dia Agrava-se O agradável Um caminho Carroçável Nos conduz Ao desconhecido O café Roga por si mesmo O artesão Cotidiano De vossa beleza Senhora Um par De meias de seda Não é Um solto No vazio Um servo Antes de tudo O amor Tudo poderia acabar Também Paris é uma grande aldeia Vigial O fogo Incubado A oração Sabei que Os raios Ultravioleta Terminaram seu trabalho Bom e rápido Primeiro jornal Branco Do acaso Vermelho Será O cantor Errante Onde estará Na memória Em sua casa No baile Dos ardentes Faço Dançando O que se fez O que se fará E os exemplos Poderiam ser Multiplicados O teatro A filosofia A ciência A crítica Ainda não conseguiram Encontrar-se aí Quero logo dizer Que as futuras técnicas Surrealistas Não me interessam Bem mais grave Me parecem ser Já suficientemente Dei a entender As aplicações Do surrealismo A ação Claro Não creio Na virtude profética Da palavra surrealista O que digo É oráculo Sim Quando eu quiser Mas o que é este mesmo Oráculo A devolução dos homens Não me engana A voz surrealista Que sacudia Cumes Dodona E Delfos Não é senão A que me dita Os meus discursos Menos irados Meu tempo Não deve ser o seu Porque iria ela Ajudar-me A resolver o problema Infantil De meu destino Finjo Por desgraça Agir em um mundo Em que Para chegar a ter Em considerações Suas sugestões Seria obrigado A passar Dois tipos De intérpretes Uns para me traduzirem Suas proposições Outros Impossíveis De encontrar Para impor A meus semelhantes A compreensão Que eu dele teria Este mundo No qual eu suporto O que suporto E não quero saber Este mundo Moderno Afinal Diabo Que querem Que eu faça nele A voz surrealista Se calará Talvez Perdi a conta Dos desaparecimentos Não entrarei Mais Nem um pouco Na discriminação Maravilhosa De meus anos E de meus dias Serei como Nijinsky Conduzido No ano passado Ao balé russo Que não compreendeu A que espetáculo Assistia Estarei só Bem Só em mim Indiferente Todos os balés Do mundo O que eu fiz Dou tudo Para vocês Desde logo Me dá uma grande vontade De considerar Com indulgência O devaneio científico Afinal de contas E a tantos respeitos Tão inconvenientes O sem fio Não vejo malo nisso Cinema Bravo Para as salas escuras Guerra Bem que nos ríamos Telefone Alô Sim Mocidade Encantadores Cabelos brancos Procurem Me fazer Dizer Obrigado 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 Se o vulgo Dá valor Ao que é Propriamente falando Pesquisa De laboratório É que isto Levou ao lançamento De uma máquina A descoberta De um soro Com os quais O vulgo Se acha Diretamente interessado Ele não duvida Quiseram melhorar Sua sorte Não sei quanto Entra Exatamente No ideal Dos sábios Devotos Humanitários Mas Não me parece Que isto Constituía Grande ato De bondade Falo Bem entendido Dos verdadeiros Sábios E não dos Vulgarizadores De toda a ordem Que se fazem Entregar Um certificado Creio Que nesse domínio Como no outro Na pura alegria Surrealista Do homem Que advertido Pelo fracasso Sucessivo De todos os outros Não se dá Por vencido Parte de onde quer E por um caminho Qualquer Que não é razoável Chega onde pode Tal ou tal A imagem Com que ele Julgará oportuno Balizar sua marcha E que talvez Levareará O reconhecimento Público Posso confessar Que nem Indiferente Em si O material Pelo qual Ele Costuma Se atravancar Pouco Me impressiona Seus tubos De vidro Minhas penas Metálicas Quando A seu método Para mim Troco Pelo que vale O meu Vi em ação O inventor Do reflexo Cutâneo Plantar Manipulava Sem descanso Seus pacientes O que praticava Era bem outra coisa Que não Num exame Era claro Que ele não Confiava mais Em plano nenhum Daqui E dali Ele formulava Uma observação De modo distante Sem pôr de lado Sua mulher Enquanto Seu martelo Corria sempre O tratamento Dos doentes Deixava ele Ao cuidado Dos outros E essa tarefa Fútil Estava possuído Dessa febre sagrada O surrealismo Tal como O encaro Declara bastante O nosso Não conformismo Absoluto Para que possa Ser discutido Trazê-lo No processo Do mundo real Como testemunho De defesa Ao contrário Ele só pode Justificar o estado Completo De distração Da mulher Em quente A distração Das uvas Em pasteira A distração Dos veículos Em Corri São a esse respeito Profundamente Sintomáticos Esse mundo Só relativamente Está à altura Do pensamento E os incidentes Deste gênero São apenas Os episódios Até aqui Mais marcantes De uma guerra De independência Da qual Tenho orgulhido Participar O surrealismo É o raio invisível Que um dia Nos fará vencer Os nossos adversários Não tremes mais Carcaça Neste verão As rosas São azuis A madeira É de vidro A terra Envolta em seu verdor Me faz tão pouco efeito Quanto um fantasma Viver E deixar-te viver É que são soluções imaginárias A existência está em outro lugar Quanto um tomo Quanto um tomo Quanto um tomo Uma緣 Quanto um tomo É que é um tomo